Eu queria testar uma coisa Eu queria testar cartas de Predator Nossa, que skin feia Parece que o rabo dela É em 360p Diana, mid, credo Não acha que o TP é melhor? Tem Challenger no time Relatório Gelinho rola super pra Ary Inclusive a gente vai fazer gelinho A gente vai fazer gelinho Furaca de cometa Interessante, TP é melhor A gente ficou sem TP no time Não sei porque eu peguei Ary Juro que eu não sei Eu queria jogar de N Eu tinha falado da N A TP era muito melhor Na época de dia na meta mid Ela não podia te dar win antes dos 6 O E dela era ult Olha que OP a determinação Ah, boa Nossa Gostei, gostei da audácia dele De ficar Tô bem Gostei, gostei Foi inteligente A audílula volta disso da minha Obviamente, né Meu Deus Espartano forte Espartano poderoso Bom, assim O que eu posso fazer É guardar Porque se a Diana me encontra No meio do caminho Com mim sem útil Eu só morro Meu máximo É guardar Corre, corre, corre Corre que o bicho tá vindo Mulher da lua tá vindo Cara, o Fido A família de vocês também tem uma véia Que fuma desde os 5 anos de idade E fala igualzinho o Fido Eu tenho umas duas tias assim Não me deixe aqui Ah, ele tem Aralto Mid, que perigo Tava muito dano a Torre Deve cair, né Porque a Diana A Diana dá muito dano em Torre Deve ter visto Isso cai? Acho que não cai, né Fica com um de vida Nossa Posso watch Nossa, ele fez letalidade Olha que interessante Ele fez o item de letalidade Contra Yasuo Deve bater aí na Diana Mas acho que o jogo inteiro não Deve ser uma matchup que fica virando Uma hora ele ganha, outra hora ele perde É um punta e um tirador de wards, cara Amei isso Para de dizer que a Arya é ruim A Arya não é ruim Ela só não é roubada Tem como, a Arya tem um enrate super positivo Ela não é ruim Ah, baricada Ela só não dá tanto dano Quanto as pessoas gostariam Que ela desce Mas tá tudo bem A gente tem que parar de olhar pra Arya E achar que ela é obrigada A dar o mesmo dano que ela é blank É só isso Se você abrir mão disso Ela passa a ser forte Ela toma pau para todos os bonecos do mid Mas ela não é horrível O charme é muito forte Não tem como um champion com essa skill ser fraco Mas é muito difícil de jogar, cara E o problema é que você não é tão recompensado visualmente Tipo, se você acerta todas as skills de LeBlanc num cara Você provavelmente mata esse cara A Arya não A Arya você não mata acertando todas as skills Então não é gratificante jogar a Arya Eu acho que esse é o problema que as pessoas têm E de fato não é mesmo É broxante jogar a Arya Você acerta tudo e você dá 2 de dano É ridículo Mas fazer o que? É assim que é a vida Quer acertar tudo e matar? Joga com outro boneco Pronto, acabamos de dar um pick-off Que nos garantiu o dragon Eu mataria essa soraca sozinho? Eu mataria Porque é uma soraca Se fosse uma leona Provavelmente não mataria Ela ia fugir até a base andando Mas tá de boa Pick-off Dragon, objetivo Show Vamos para a próxima luta Cara, se ele não morresse Eu ia chorar muito Resonha assim Não, o Border Kaiser não pode errar tudo e matar não Tem que acertar o que? Nunca vi alguém chorar pra Mordekaiser Quando saiu tava meio roubado Mas hoje em dia Irelia não sei acertar Mas cara Aí é que tá Por que a gente tem que comparar a Arya com Irelia? Não tem que comparar a Arya com Irelia São completamente diferentes São propostas completamente diferentes São... São... Não tem nada a ver o cu com as calças Não tem nada a ver o cu com as calças Sabe? Eles não me servem mais pra nada É que a Arya já foi Esse boneco assassino que mata todo mundo Com duas skills Já foi esse boneco Ela não é mais E aceitar que a Arya não é mais isso A Arya é praticamente Um Champion Utility, cara Do ponto de vista de dano Ela é mesmo A Diana errou absolutamente tudo Mas eu vou fazer o que? Mas tá tudo bem Propostas diferentes Alguém discorda que a gente só pegou essa kill E conseguiu provavelmente neutralizar a Jedi ali no meio de todo mundo Por causa do Charm Alguns bonecos fariam isso também Mas o Charm é muito forte É uma skill muito única É muito legal o Charm da Arya Gosto, pelo menos Eu gosto Ela não tem muita coisa pra acertar, né? Vamos pra lá, vai Onde? Vai que eles tentam fazer Baron? Acabou a brincadeira A pessoa acerta o E, vai Faldade Gastei tudo pra borsar, assurar Quem dá Laloa é viva? Meu Deus O que que é isso aqui? Tem um centáculo batendo na gente Tô nem entendendo É óbvio que o Lucian tá mais dentro do que eu Nem quero ter o cara mais forte do time Ops Acabou a brincadeira O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ei! Pegou isso aí, né? Ela coisou a minha coisa? Não, né? Ela não matou meu fantasma Blank é mais forte que a área Óbvio que é mais forte que a área Mas... Ei! Cachorro do Império Tem GA, né? Quero ficar com Darius e com Lúcia Provavelmente eles ganham lá em cima E eu não vou participar da última luta do jogo Você já notou aqui ou eu tô todo louco? É? Vem cá, Unicórnio! Ai, morri! Opa! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! O Lúcia... Eu não vi o Lúcia morrendo! Quem matou o Lúcia? Onde que o Lúcia morreu? Tadinho... Pô, foi um jogo clean, vai! A gente nem morreu no jogo! Tadinho... 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 Tadinho...